1, 2, 3 Se superar tudo isso, o São Paulo está bem pronto para fazer uma boa partida. O clássico já motiva demais a gente, a gente está disposto a fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. O São Paulo voltou do Japão na quinta-feira, o Palmeiras chegou do Equador no sábado. Sem dúvida este é um clássico que motiva tanto torcedores quanto jogadores. Restava saber quais seriam as pernas e o fôlego que responderiam melhor a essa motivação. Sobra a perna para Roberto Carlos, nem parece que a menos de 30 horas ele descia exausto do avião depois de uma viagem de 8 horas. O lateral se transforma em um dos principais atacantes do time. Faz várias tentativas e depois de regular a pontaria acerta um chute perfeito. Marca um golaço, o primeiro do Palmeiras. Não adianta a Tele Santana usar seu tempo técnico. Ele não consegue pôr ordem na classe. Seus alunos continuam fora dos eixos. O mesmo não acontece com Paulo Isidoro. Sobra vontade para o atacante. O franzino jogador finalmente reencontra um caminho que conhecia bem no Vitória. Contra o São Paulo, o Paulo, o Isidoro, aproveita um erro de Rogério para marcar seu primeiro gol vestindo a camisa do Palmeiras. Demora, mas o tricolor dá sinais de que ainda está vivo. Sobra braço e perna para Veloso. Ele tem trabalho, mas dá conta do recado. Amaral abusa na raça e é expulso. O São Paulo aproveita e tenta uma reação. Índio derruba Palinha na área. André Luiz bate o pênalti e faz o gol. Mas não adianta. As arrancadas de Rivaldo mostram que o Palmeiras tem força suficiente para segurar a vitória até o fim. E é isso que acontece. A nossa equipe é coletiva hoje no Indicampo. Você sente a rapaziada querendo tocar bola, querendo jogar futebol. Eu acho que está de parabéns todos. E o importantíssimo é a garra à vontade que estamos apresentando. Dirigentes do clube são hostilizados pelos torcedores do próprio time. E tudo termina em pano. Posso parecer assim?